Música Que merda, hein? Todo dia tem uma merda Que viagem é essa, velho? Da onde vem a merda? Chega! 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 Galera, sou indo ali na vila Nos primos céus Que eu já até coloquei aqui no canal É algo referente a eles Que foi o negócio que eu comprei lá Que lá tem a luz, o arco e tal Galera, que que acontece? Eu recebi uma mensagem Nove e cinquenta e pouco Agora pouco eu fui ver Eu fui sorteada Depois eu vou deixar na edição Um print aí Da imagem que eles mandaram pra mim Print porque Já tem um tempo Que a gente tinha mandado e Eu tive que limpar a galeria E aí a imagem eu perdi no caso Né? Eu excluí e tal Mas aí que que acontece, gente? É... Eu fui sorteada e engraçado Todo sorteio que eu participo assim Eu sinto quando eu vou ganhar e quando eu não vou Não quer dizer que todos eu ganho Mas a maioria sim E eu tinha que comentar com a pessoa que eu iria ganhar o sorteio E vou lá buscar meu prêmio É claro! Ontem eu tava até assim Gente, cadê esse porquê que não mandou mensagem ainda Falando que eu ganhei o prêmio? Ó, pra você ver Tinha nem saído o resultado Aí... É isso Vou lá buscar Eu não sei o que é, tá, gente? Como é coisa, se é dia de criança Às vezes é um brinquedo Então se for Como eu tenho minha sobrinha É o mais certo dar pra ela, né? Mas vamos ver o que que é Tô indo até já no estilo Que demais! Ai, que delícia! Opa, com balão Ave Maria Pera aí, gente Aê, ó Galera, pra vocês poderem entender aí O que que acontece Como que surgiu aí esse sorteio? Já deu pra entender Eu acho que Tem a ver com o dia das crianças, né? Mas aí Como que aconteceu? Como que eles fizeram esse sorteio Sendo que tem muita gente Como que deram conta aí De tá organizando Um cupom e tal Com o nome das pessoas? É o seguinte É... O sorteio lá tá sendo da seguinte forma Na compra de... Opa Acima de 50 reais Você no caso concorria Entendeu? Então como eu já havia comprado Um... Negócio lá Ó Como eu havia comprado acima, né? Desse valor Aí a menina pegou Me deu o cupom Entendeu? E... Quando ela me deu Eu falei Gente Eu vou ganhar Eu tô sentindo que uma das premiadas sou eu E eu ainda sou coisa Se tiver... É... Dez brinquedos E eu tiver três cupom Eu ainda falo Vou ganhar nos três Só que não foi o caso, sabe? Mas eu senti que eu ia ser premiada Vou virar a câmera Pra vocês poderem me acompanhar E mais na frente eu converso com vocês Tá aí a Loia Tsunami 2A É nóis Uhul! Ganhei! Falei que eu ia acessar o lugar Que tem sorte, filho Quem me conhece sabe que eu não perco um sorteio nenhum É, tá bom Bora! Música Gente, Deus... Deus é tão fiel Eu agradeço tanto a Deus sempre Porque toda vez que eu preciso vir na vila E o sol tá quente Deus vai lá e... Não é sorte, mas é Deus! Música 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 Nossa, eu ia agradecer tanto que até nublou mais Música Saiu até o sol O sol O sol O sol saiu totalmente Foi embora Música Então é isso, Matias Lovato Música 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 Mas graças a Deus Mas graças a Deus tá indo embora Música Música Mas eu acho que ela tá indo pra almoçar Aqui eu não vou virar a câmera por enquanto Fiquei só Deus na calça Música Música Agora eu vou virar pra vocês poderem ver Onde é o Primo Céu Continua aqui ó de boa Música 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 Música